Como conseguir ganhar todos os itens grátis aqui no Roblox em 2021 Galera, nesse vídeo eu vou te ensinar a como conseguir todos os itens grátis que saiu na nova atualização E também galera, eu vou te ensinar a conseguir itens grátis caso você não saiba, tá bom? Então, se você nunca teve nada aqui no Roblox, algum item, você nunca conseguiu nada de graça Você achou o vídeo certo, beleza? Então acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou explicar passo a passo pra vocês, beleza maninhos? Então acompanha esse vídeo até o final, se inscreva aí pra ajudar no crescimento do canal galera Sua inscrição não vai durar nem um segundo, é grátis e vai me ajudar demais Deixa o like no vídeo aí, pôr esse seu like que ajuda demais na divulgação desse vídeo pra mais pessoas E cara, eu vou te ensinar a ganhar novos itens grátis com os promo codes, beleza? Então acompanha o vídeo até o final e é isso, vamos lá! Bom galera, já estamos aqui na conta do GD, como vocês podem ver já estou na minha conta aqui, tá bom galera? E cara, eu tô zerado de Robux Eu enviei Robux pra mais de 15 inscritos E agora finalmente quase zerou, né? A gente ficou só com 4 Robux Mas lembrando, eu vou colocar mais Robux aqui no Roblox Pra doar pros inscritos, beleza? Porque ainda não acabou Então você pode ser o próximo, beleza? Então comenta muito no vídeo caso você queira ser o próximo, belezinha? E bom galera, caso você não tenha nada, nenhum item Eu vou ensinar vocês a conseguirem itens de graça aqui no Roblox, beleza? E caso você não tenha nada galera Bom, aqui como vocês podem ver eu já tô no site do Roblox Tô na minha conta aqui ó Vocês vão clicar em loja do avatar Beleza? Já estamos na loja do avatar Caso você não saiba galera, nós temos diversos itens grátis Olha isso, quantos itens grátis tem aqui galera Caso você não saiba galera, tem muitos itens grátis mesmo Aqui ó, por exemplo Essa máscara aqui de abóbora Que é a do evento de Halloween Você pega ela totalmente grátis, beleza? Como vocês podem ver Já peguei ela totalmente grátis Vou pegar outra aqui ó Esse fone aqui galera É também totalmente grátis Já peguei mais um Vamos continuar mostrando galera Mascote, gato preto, abóbora É grátis também galera Você vem aqui e obtém Ih, ué Ah, essa aqui galera Essa aqui é especial Isso aqui é só pra quem joga no iPhone ó Somente Apple Então se você joga no iPhone Entra no site do Roblox E resgata esse gato aqui, beleza? Esse item aqui também é totalmente grátis, beleza? Boi feliz de ano novo Vem aqui e resgata, beleza? Resgatei mais um item grátis E galera Nós temos alguns promo codes Pra trazer aqui pra vocês, beleza? Então fiquem tranquilos Que já já vai chegar a hora do promo code, beleza? Eu só tô mostrando essa aba aqui galera Porque tem muitas pessoas Que não sabiam que tem esses itens grátis E eu tô mostrando aqui pra vocês galera A gente tem praticamente Uma aba inteira De produtos grátis galera Por exemplo O aplauso é grátis Essa carinha aqui ó É grátis Essa carinha é grátis Essa sorriso de vitória é grátis Então tem muitos itens Que realmente são de graça Que você pode pegar galera Olha esse boneco irado Vou obter ele agora Totalmente grátis galera Olha isso Acabei de pegar um boné Muito bonito e grátis Olha esse chapéu aqui também ó Obtive ele E ganhei também ó E como vocês podem ver galera Vou no meu avatar aqui ó Pra vocês verem que eu realmente Ganhei todos os itens ó Olha isso aqui ó O chapéu O boné O ratinho Aquele boi de feliz ano novo A máscara de abóbora O fone Então galera São muitos itens legais Beleza Mas agora a gente vai Pra uma parte mais legal ainda Que é a parte onde a gente Vai resgatar Promo codes Beleza Então se você nunca resgatou Nenhum item com promo code Eu vou ensinar agora Vocês a conseguirem esses itens Beleza Então vamos pra parte do promo code Bom galera Já chegamos aqui na parte Dos promo codes E pra quem não sabe galera Basta você colocar Roblox.com Barra promo codes Você já vai cair nessa aba aqui Pra resgatar itens Beleza Bom Agora prestem atenção Porque eu vou falar Alguns promo codes Pra vocês resgatarem Os itens do evento De 2021 E caso você não tenha Você vai resgatar itens Muito legais Bom Qual é o primeiro item Que a gente vai resgatar Galera Bom Digita assim Economy 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 Evento 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 Belezinha Ué Não funcionou Vixe Deve ter expirado Pera aí Vou mostrar outro código Pra vocês Beleza Esse aqui Target Min Vai digitando Passo a passo Assim como eu estou fazendo Tá bom galera Pra vocês Resgatarem Talvez alguns Possam Ter expirados Mas A maioria Vai funcionar Galera Resgatei Um item Aqui ó Talvez aquele primeiro item Que eu tenha mostrado Pra vocês O primeiro promo code Tenha Inspirado Tá bom Então o primeiro não contou Começa a partir do segundo Aqui ó O segundo já deu certo Beleza Bora pro terceiro item Beleza Que é o Amazon Free End Opa Pera aí Free End Amazon Free End 2021 Também Resgatei Mais um Aqui Tá bom Galera E no final Eu vou mostrar Todos os itens Pra vocês Tá bom Então fiquem calmos Vamos pro Terceiro código Que tá funcionando Que tá funcionando Né galera Smith Cat 2021 Também Ixi Inspirou Também Galera Esse é Mais um código Inspirado Mas fiquem Tranquilos Porque eu vou trazer Mais um código Pra vocês Que é o Roblox Roblox Edu 2021 Pronto Galera Retratamos a maioria Dos códigos Tá bom Como vocês podem ver Galera Infelizmente Dois códigos Já Já passaram Do limite Né Já inspiraram Então infelizmente Vocês não vão conseguir Pegar todos Igual eu Tá bom Galera Eu também não consegui Pegar todos Mas eu peguei Os itens Que estavam Disponíveis E mostrei Também como vocês Vão pegar Outros itens Grátis Bom Agora a gente Vai vir aqui Em avatar Pra gente ver Os itens Que a gente Resgatou Beleza Bom Bom Um dos Um dos itens Que a gente Resgatou Agora Galera É esse Teclado Aqui Muito maneiro Que fica Nas costas Tá bom Esse bonequinho Aqui ó Amigo de neve Que fica Aqui galera Na parte Do ombro Galera Olha que legal E também Galera A gente pegou Esse chapéu De menta Tá bom Ó Como vocês podem ver Ele é um chapéu De menta Mesmo E eu acho Ele muito Engraçado Porque a gente Fica com a cabeça Gigante E cara É muito Legal Mesmo Bom Eu espero Que eu tenha Ajudado você De alguma forma Eu vou começar A trazer Muitos promo Codes De itens Grátis Aqui Então Recomendo Que você Já se inscreva Agora no canal Deixe seu like Põe seu like Ajuda demais Na divulgação Desse vídeo Pra mais pessoas Bom galera Eu procurei Trazer esse vídeo Aqui O mais explicativo Possível E eu espero Que você tenha Gostado Desse Estilo De vídeo Tá bom Galera Lembrando Que se você Não tem Nenhum item Galera É só vir Em loja Do avatar Aqui Vou procurar Aqui Calma Deixa eu ver Como eu posso Pesquisar Pra vocês Bom galera Eu acho que Só clicando Aqui Na loja Do avatar Os primeiros Itens A maioria Vai ser Tudo grátis Por exemplo Aqui O chapéu Do japão Grátis Chapéu Da dinamarca Grátis Esse cabelo Aqui Para as meninas É grátis Esse outro cabelo Também é grátis Esse chapéu Da argentina É grátis E galera O chapéuzinho Do brasil Aqui também Grátis Lembrando Esse aqui É o da coreia Esse aqui É o do japão E cara Quantos itens Grátis Tem aqui Tem muitos Itens grátis Então Caso você Queira ter Algum item Grátis Esse foi o vídeo E eu espero Que eu tenha Ajudado você De alguma forma Beleza Lembrando Galera Já se inscrevam No canal Deixem seu like Ative o sininho Para não perder Nem o vídeo Do GD E galera Daqui Alguns dias Esses 4 Robux Aqui Vão se tornar Milhares Porque eu vou Escolher mais Inscritos Para dar Robux De graça Para vocês Beleza A gente já Cara A gente já Premiou Mais de 20 pessoas Mais de 20 inscritos Com Robux Grátis E você pode Ser o próximo Beleza Maninho Mas é isso aí Espero que você Tenha gostado Deixa o like Se inscreva No canal Ativa o sininho E é isso Galera Um beijo O cheiro E o amasso Do GD Até o próximo Vídeo Fui Fui